VITÓRIA SOFERIDA Mas a seguir ao primeiro mapa Entramos mal no jogo Más decisões A equipa acho que não Estavam um bocado distraídos Eu avisei o que é que eles iam tentar fazer Conseguimos corrigir o 10-5 Depois no T-side As caldas não foram muito boas Estava a 10-8 Podíamos ter logo em cima deles Demos reset para o segundo mapa É um mapa que estamos muito confortáveis Que é o Ancient É um mapa em que eu sinto muito bem E a equipa também A equipa seguiu o que eu lhes disse E tiveram o melhor jogo Na melhor forma que nós podemos estar Eu tinha-lhes dito isso Há um tempo de estar a passar uma boa fase Mas eu disse-lhes Que nós conseguimos fazer o nosso jogo Nós conseguimos ganhar a eles Consegui fazer um Ancient Solid Um CT-side Solid A equipa teve calma Também usei bastante bem os pauses Para acalmar a equipa Mesmo depois de ganhar rondas No terceiro mapa Entramos mal Eu acho que foi um bocado culpa minha Assim da primeira coisa Tivemos ali umas decisões mais Na zona da banana Mas a equipa fez o que eu lhe disse Estivemos a correr mal Vamos dar saves Vamos jogar o máximo de barra onde possível Conseguimos fazer isso Fazendo isso no T-side Estamos confortáveis Mas foi um T-side meio esquisito Jogamos mais com o psicológico Porque não jogámos tanto em default E as pessoas sabem que eu gosto muito de jogar Nos controles de mapa Fomos mais diretos Direto da zona da casa Eu sabia que eles iam estar Aqueles mind games Será que vão outra vez casa? Será que não vão? E eu aproveitei Eu ia à frente A minha equipa é muito boa Dá-me trades Joga bem os afterglades Foi uma coisa que eu sempre lhes pedi Perdemos ali um ou dois Mal Mas faz parte do momento do jogo Mas a equipa acreditou Eles acreditaram neles mesmos O mérito é muito deles Porque eles têm muita qualidade Infelizmente nesta segunda parte da temporada Não conseguimos demonstrar Nas maiores competições Na retake Em Óbidos Na Meneia Zé Mas hoje Conseguimos ter essa força mental Mesmo depois de muitos erros E a equipa mereceu esta vitória Há aqui um jogador Para além de ti Obviamente por todas as colas que tu deste Exploraste muito ali A zona da casa Que eu acho que foi o ponto mais frágil Desta Ford Estou indo no inferno Mas Pereira Um jogador que online Estava a jogar muito bem Pela vossa equipa E que volta aqui em Helena Não tremer Qual é a importância De ter um jovem como a Pereira Na equipa Que ainda há pouco tempo Andava a jogar face e de só E agora está aqui Nos maiores palcos portugueses E aquele explorar Da região da casa no inferno Foi por ali que encontraram A grande brecha da Fénix Em relação a Pereira O Pereira é o exemplo Que a nossa sim Tem de seguir E nós temos de olhar para isso O Pereira era um jogador Que nunca lhe era uma oportunidade Eu dei-lhe uma oportunidade Eu digo que é dos melhores jogadores Que eu já trabalhei Muito dedicado Está sempre a querer aprender mais Ele está a ser um jogador espetacular Ele às vezes bloqueia um bocadinho Nos jogos Nem online Mas ele quando está assim Ele consegue fazer jogos E lá está As pessoas nas equipas Devem apostar nesses jogadores Que não têm uma oportunidade Mas que já fazem Tem boa qualidade individual Devem lhes dar uma oportunidade E eu dei a ele E ao Seabra Embora o Seabra Já tenha mais um bocadinho De experiência do que ele Mas são dois jogadores Que eu gosto muito de trabalhar São jogadores que desde o primeiro dia Confiaram em mim E o resultado está à vista Eles ainda são capazes Mais e melhor E estão a trabalhar para isso Em termos da região da casa Eu acho que a região da casa É uma zona difícil de defender Especialmente quando o mental Não está lá Quando perdemos uma vez Duas vezes Ficamos sempre Um bocado mais de pressão na casa E é difícil mesmo com dois Às vezes defender Se as coisas saem bem E eu estava a abrir bem E aí aqui para lá está Dava trades Conseguimos depois Conseguimos brincar um bocadinho mais Para a zona do final com isso Podemos ter brincado mais Mas eu agrei Mas quem joga a casa Acho que é o Agil Ele é um excelente jogador Não foi muito bem Por ser um jogador fraco ou não Acho que ele é um excelente jogador E joga muito bem lá Só que eu acho que o psicológico Eles tiveram uma final perdida De uma forma que nós sabemos Acho que eles se lembraram Um bocadinho disso E ficaram com muita pressão Agora a grande final da MLP Vocês têm aqui staff Vindo até de França Para acompanhar esta Final Four Qual é o sentimento da equipa Neste momento? Acreditam que podem surpreender GTZ ou a equipa de só? Sim Eu acho que qualquer uma das equipas São as duas melhores equipas portuguesas De longe Neste momento Acho que nós conseguimos surpreender E se nós estivermos Da forma que estamos Vamos mais outra vez Seja contra quem for Como underdogs Não temos que ter essa pressão De obrigatoriamente ganhar Mas vamos dar o máximo Nós acreditamos Temos mau pulo para isso Hoje temos de ver aqui alguns erros Tenho de falar com eles E depois preparar melhor o jogo Mas acredito que sim Embora qualquer uma das duas Vai ser favorita para a grande final